E aí galera do canal, tudo jóia? Galera, olha o tamanho desse bruto, desse animal, capadão rústico. Olha o porquinho aqui, aquele modelo, nós estamos dando só feijão, calpinha e milho aqui. Olha o resultado que dá, seis meses, seis meses, quer ver? Olha os porquinhos, paridinha, coisa mais linda. Olha o pintinho lá, quatro porquinhos, nasceu quatro porquinhos. Olha o cavalo, olha o cavalo aí, só no feijão calpinha, seis meses, olha o tamanho que está esse animal. Olha o outro aí, quatro meses esse aí, olha o tamanho desse bruto. Olha o outro três meses e meio. Tudo no feijão calpinha e no milho. Feijão calpita é resultado demais, galera, eu aconselho demais, beleza? Falou, curta o vídeo, olha lá os porquinhos, coisa mais linda. Utilizando por um cunho. Tchau. 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 Obrigado.